E aí, pessoal, beleza? Sou o William Gama, seja muito bem-vindo ao canal, bora para mais um vídeo online. E pessoal, estou aqui no servidor teste para fazer o seguinte, montar a build de alfa agilidade e a gente fazer alguns pequenos testes, porque como eu disse, a alfa de energia, vou até deixar no card aí em cima caso você não tenha assistido, eu ensino a fazer a build da alfa pós rework, seja o ponto do C, Master e 3.800 dela, tudo bonitinho. A alfa suporte é mais fácil criar a build do que a alfa agilidade, porque a gente aqui na alfa agilidade tem que testar o AG, como é que vai ficar, a mana, as novas magias, como é que vai se comportar, então tem vários detalhezinhos aí, então fica um pouquinho mais difícil, por isso que eu vim aqui para o servidor teste. Então já está tudo resetado aqui na alfa, ela está no nível 1.378 e tem aqui a pontuação já em agilidade, mas tem 300 pontos para distribuir ainda, caso precisar aqui em força, enfim. Então a gente está dessa forma aí, como a build, o próprio nome já diz, alfa agilidade, então vai ser sempre voltado em agilidade. A alfa pós rework, falando somente agora de alfa agilidade, ela vai continuar em estamina base e energia base, não vai precisar colocar pontuações aqui do mesmo jeito, tá? Esquece esses dois pontinhos aqui de baixo e foca só em força e agilidade. A força, a gente precisa colocar o necessário para os itens, aqui como teste estão os itens mais 15, beleza, está bem roubadinho os itens, mas dá para a gente ter uma ideia. Por exemplo, aqui o arco dela precisa de 239 pontos, tá? Em força para estar utilizando. O quiver dela precisa de 231 de força e o setzinho precisa de 277, tá? Por que eu não vou colocar já os pontos aqui, esses 300 pontos? Porque é o seguinte, se a gente vir aqui na true dela, né, abrir a true dela, a gente vai se deparar que dá para a gente colocar pontos aqui em força, dá para colocar pontos em agilidade, enfim, dá para a gente colocar essa pontuação aqui, né? Então eu quero primeiro fazer isso para depois distribuir os pontos faltantes lá no C, né? Mas vamos lá, vamos começar aí pela true do meio, né? Que a gente vai colocar 10 pontinhos aqui, que é o único caminho que tem para a gente fazer, que é o ataque sucesso rate e aqui a gente vai precisar utilizar o triple shot, tá? Já deu um problema aqui, né? Porque eu não estou utilizando uma arma, né? Isso que lascou agora, hein? Esse arco vagabundinho aqui precisa de mais 23 de força, então vou colocar somente 23 pontinhos aqui em força, tá? Vamos utilizar, beleza, ele tem o triple shot? Tem o triple shot. Então esses pontos aqui não vai estragar minha build aí do jeito que eu queria fazer, né? Então vamos lá abrir de novo, agora dá para a gente utilizar, tá vendo? Então tá aí, ó, 10 pontinhos aqui em triple shot, vamos colocar triple shot e strength, né? A gente precisa 10 pontinhos, a gente vai colocar HP agora, 10 pontinhos e HP, né? Para o personagem ficar mais tanque, né? Melhorar um pouquinho o aspecto dele. Aqui são os buffzinhos da Elf, então o único lugar que sobra realmente é aqui, ó, que é o máximo mana. E aqui 10 pontinhos em multishot, tá? A gente vai precisar do multishot também, pessoal. Então beleza, ó, então tá colocado tudo isso e aqui a gente vai descer e colocar 10 pontinhos por enquanto em HP boost, tá? Aqui já dá para a gente utilizar algumas magias, já dá para estar utilizando aí o personagem numa boa, mas para baixo a gente não vai precisar colocar nada. Ó, fechou, finalizou. Aqui a gente poderia colocar o Apple Master, a gente vai pôr mais para frente, mas por enquanto vamos deixar desse jeito. Então vamos focar na primeira tree dela, que é colocar 10 pontinhos aqui no PVM, tá? Esse lado aqui é PVM, esse lado aqui é PVP, tá? Então 10 pontinhos aqui em auto mana. Ó, beleza, colocou 10 pontinhos, 10 pontinhos para a gente continuar descendo aqui a recuperação de HP. O AG, é como eu disse para vocês, é questão de teste para ver se a gente vai precisar ou não. Por enquanto está zerado aqui e por enquanto está zerado aqui. Vamos ver se a gente vai necessitar ou não aí do AG, ó. 10 pontinhos, 10 pontinhos aqui para descer. William, não vai colocar 10 pontos no patch? Não, não vou colocar, eu acho que não vai valer a pena colocar patch durabilidade, então vai descer direto para cá. Defesa, success rate e a gente já vem aqui para baixo, que é o único caminho que a gente tem para seguir também, tá? Então 10 pontinhos, agora sim, ó, a gente vai colocar a pontuação, lembra que eu falei para vocês? E a gente vai melhorar a pontuação lá no C, colocando 10 pontos aqui, aumentou 80 pontos, tá? Então se a gente abrir o nosso C, tem 125 pontos já colocados e a gente vai continuar, né? Vai colocar agora mais 10 em agilidade e vai colocar agora mais 16 pontinhos para bater 100. Ó que legal, 100 pontinhos em força e aqui 16 pontinhos em agilidade por enquanto. Talvez eu maximize, vamos ver aí para 20 pontos ou não, mas ficou dessa forma aqui. Então agora a gente já tem o tanto certo de força ali colocado, 146, né? Então lembra, para me utilizar o Armor aqui mais 15, nesse caso aqui, eu preciso de 277, falta 131 pontos. Então é só a gente colocar agora a pontuação aqui. Aí, ó, 177. Então agora a gente já consegue utilizar, ó, todos os itens aí no personagem, tá vendo? Vamos colocar aí tudo. Por enquanto eu não vou colocar isso aqui que tá bem roubado, é item full, né? Então vai meio que desvirtuar um pouco o teste que a gente quer fazer, né? Mas enfim, aí ao fim, ó, tem o tanto certo aqui de força e os pontos excedentes dá para a gente simplesmente jogar aqui em agilidade. Agilidade, lembra? Não precisa nem pontos em estamina, nem energia em alfa agilidade. Então todos os pontos excedentes vai tudo aqui para agilidade, ó. E a alfa, né, pós-rework ainda eu acho que ela não escala tanto assim em attack speed, né? Apesar da build dela tá com praticamente, não, praticamente não, já tá com 2300 de agilidade, ó, somente 129 de attack speed, né? Ela não ataca tão rápido, por exemplo, um Dark Lord. Com isso aqui, o Dark Lord, 2300 de agilidade, tá batendo muito attack speed. Então a gente vai fazer aquele teste rápido. Bom, galera, fui lá buscar as magias porque tava faltando duas magias nela, tá? Primeira era o Dex Booster. Ó, então eu aprendi o Dex Booster e agora falta aprender a outra. Essa aqui eu já tinha, ó. Não dá pra jogar fora, mas enfim. Então tá aqui, ó. Essa aqui é a magia nova dela, vou deixar aqui no 5, que é o Dex Booster, né? Aumenta o movimento speed dela, o attack speed e o success rate aí. Então é bem roubado, né? Bem forte. E a outra era essa daqui, ó, que é a Renin Eirror, tá? Um ataca mais ou menos em single target e a outra tá aqui em área, tá? Então vamos salvar, então tá todas as magias aí que a gente precisa utilizar. O buff, a gente tem esse daqui agora, né? E agora a gente vai colocar a basic skill, essa aqui, ó, Renin Eirror. Vamos experimentar aqui, ó. Então tá utilizando aqui, tá vendo? Aumentou aí o attack speed, dura 4 minutos. Então tá aí. Então ela tá utilizando a skill dela em área. Deixa eu só vir mais um pouquinho isso aqui, mais pro centro. Enquanto isso, né? Enquanto ela vai atacando, a gente vai distribuindo o resto, né? Por enquanto a G tá zerada aqui, mas a estrutura dessa parte tá feita. Então a gente vai vir pra cá, né? Vamos terminar a build dela aí do master. Ó, 10 pontinhos. 10 pontinhos aqui no ball. 10 pontinhos aqui em ball mastery, tá? Aqui ele vai dar mais attack speed ainda pra ela, ó. Mais 10. Então show de bola, né? Aqui é o padrãozinho, né, dos personagens de PVM, ó. 10 pontinhos em recuperação aqui de monster's life, né? Toda vez que você mata um monstro, restaura um pouquinho do HP. A gente vai descer no padrãozinho que é esse daqui, ó. 10 pontinhos. 10 pontinhos aqui. Ó, que show de bola. Aqui é o quê? Infinite Error Strength, né? Aumenta o dano aí com Infinite Error. Pode ser que seja relevante ou não. A gente pode testar se sobrar pontos, tá? Porque não sei se vai aumentar tanta coisa assim, não. Mas enfim, a gente vai colocar 10 pontos aqui. E vai colocar aqui 19 pontos já pra bater o máximo de porcentagem. Lembra, a engine do game lê só antes da vírgula, né? Então a gente vai bater 19 pontos pra bater 4.09. Se colocar excedente é isso, não vai ler. Então, vamos colocar aqui também 19 pontinhos. Beleza, então tá aí, ó. Aqui um pontinho pra recuperar o HP todo, igual a gente sempre faz, né? Esse aqui é em cruise ataque inimigo quando tá mais 4 e tal. A gente vai ver isso mais pra frente. Aqui já tá montada a estrutura. Então o que que eu quero ver, ó? Era isso daqui, ó. Tá vendo? O AG dela já não tá recuperando tão bem assim quanto precisaria, né? Ó, tá recuperando e tal. Um spot mais forte, talvez o AG já daria uma quebradinha, né? Não ficaria muito legal. Então, ó. Aqui a gente vai colocar 16 pontos por enquanto pra bater 1.100. Aqui a gente vai colocar pra bater aí, ó. 16 pontinhos também. Na verdade, aqui eu já vou botar 20 pontos, tá? A Alpha é um personagem que não tem tanto HP assim. Acho que 16, 20 tá legal. Aqui a gente vai botar o Apple Master. Agora vale a pena a gente fazer isso, ó. Eu vou aumentar um pouquinho o dano dela. 10 pontinhos aqui por enquanto, tá? O que mais que a gente pode fazer? O AG a gente já viu que vai ter que guardar alguns pontos. Aqui nessa parte, pessoal, eu acho que não vai valer a pena. O Protection Shield, né? A gente não vai utilizar a Shield na Alpha Agilidade. Então não tem por que colocar pontos aqui. Isso aqui esquece na Alpha Agilidade. Então a gente poderia vir pra cá. Nessa situação aqui, você vai botar pontos só se você estiver utilizando uma Asa Level 3. Isso porque vai te dar defesa e um pouco mais de ataque. E por consequência de colocar pontuação aqui, você vai poder colocar em Steel Armor, tá? Mas enfim, eu acho que no meu caso aqui desse teste, que eu tô utilizando uma Asa Level 4, eu já tô mais do nível 800, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu vou deixar tudo zerado isso aqui. Não vai necessitar não, viu? Colocar pontuação aqui. Se quiser, por desencargo, dá pra colocar pelo menos 15 pontos aqui, ó. Pra bater 400 de defesa. Só, eu acho que não precisa de mais nada aqui nessa etapa, tá? Não vai ter que fazer uma distribuição melhor do que isso, não. Então olha só, o AG dela acabando, ó. Aí que tá o pulo do gato, né? A gente pode colocar menos de 10 AG aqui. Vamos bater aí, ó. Por exemplo, 3%, eu acho que já daria conta. Vamos testar se já daria conta de recuperar ou não. Ó, tá no meio a meio, vamos ver. Isso tudo eu tô tentando descobrir o tanto de AG realmente que a Elfa vai necessitar, né? Ela tá batendo agora 169 de ataque speed. Ainda dá pra melhorar mais esse ataque speed. Então vai ser muito arriscado a gente deixar no limite assim. Então vamos deixar 10 pontinhos aqui no mínimo. 10 pontinhos aqui, eu acho que agora sim ele recupera o tanto que precisa. E a gente vai dar uma analisada aí se vai ser necessário ou não colocar mais. Mas, ó, ao meu ponto de vista, do que eu tô pensando agora é o seguinte. A gente tem que como melhorar muito o ataque speed dela. Tá 169. Mas dá pra gente melhorar utilizando o Fantasmal Steed, que vai aumentar mais 7 ali de ataque speed. O Pendente, que vai aumentar mais 7. Só isso aí já dá mais 14, né? De ataque speed. Qualquer scrollzinho que a gente colocar, o Scroll Quick, Kinesis e tal, já vai aumentar o ataque speed também. Enfim, tem várias coisas que dá pra gente aumentar o ataque speed, né? Vamos até colocar aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho, ó. Já vai bater 176, tá vendo? Então, olha só. Nisso aí, é muito arriscado deixar só 10 pontinhos. Então, vamos lá. Vamos aumentar aqui, ó. 10 pontos em AG com Crease, né? Que eu acho que é válido, né? Aumentar nosso AG. Então, aumentou, ó. 150 pontos aí no nosso AG. Agora a barrinha tá 888. Olha só isso. Outra coisa que eu vou fazer também é, já que é uma alfa agilidade, vamos tentar socar o máximo aqui em agilidade. Então, ó. Colocamos o máximo aqui, que é 108 pontos. Não mudou tanto, mas como vai sobrar a pontuação ali, eu acho que vai ser válido. Enfim, ó. Então, tá 10 pontinhos e 10 pontinhos aqui. Como é que ela tá se comportando? Vamos ver. Isso aqui em DD2, tá? Um spot mais forte. Eu acho que vai sofrer um pouquinho mais. Já, já, a gente vai ver isso aí. Mas, ó. Até que estabeleceu aí a magia dela. Tá dando conta. Vamos mudar a magia só pra gente dar uma analisada. Vamos ver, hein. Como é que vai se comportar isso aqui. Ó, tá gastando e recuperando. Beleza. Já deu pra ter uma ideia boa. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente pode aumentar aqui o dano máximo. Vamos chegar a cinquentinha. Eu acho que tá legal. Uma cinquentinha pontos. Tá aqui mínimo aqui. Vamos colocar aí. Vou bater 40. 15 e 17. Tá ótimo. Aqui já tem um pontinho de recuperação máxima. Ah, gente. Isso aqui eu não sei, pessoal. Infinity Error. Damage. Increase 1,20. Você tem que utilizar a skill Infinity Error, né? Pra... Deixa eu ver se eu tenho aqui colocada. Ó, Infinity Error. Você vai ter que deixar colocada aqui. Ó, por exemplo. Você salva, né? E você vai colocar aqui, ó. Então, toda vez que estiver utilizando a Infinity Error, vai aumentar a sua porcentagem de dano, né? Só que eu acho que não vai valer a pena, não. Vai aumentar muito pouquinho o dano. Não sei. Ó, vamos colocar aqui só pra ver. Eu acho que não vai compensar, não. Ó, 10 pontinhos. 11 pontinhos aqui. Vai aumentar em 7% só o dano. São 7 pontos distribuídos aqui. E vai aumentar pouco, né? Não vai aumentar muito. O que mais? Aqui, defesa, a gente não precisa. Vamos colocar mais pontos aqui, né? Em ataque. Ó, 40 pontinhos. Tá bom. Tá ótimo. O que mais? O que a gente pode fazer aqui? Já tá finalizado também. Não tem mais onde pôr. A gente pode melhorar um pouquinho o dano aqui dela, né? Botar pra ficar 50 pontinhos também, ó. Vamos colocar aqui. Até range 5 vai aumentar o dano. Vamos colocar também. Não vai ser ruim. Ela é uma build fácil de fazer, né? Mesmo jogando essas pontuações todas, vê que sobrou bastante conta ainda pra gente, né? Distribuir, ó. Ela tem mais 29. Dá pra colocar aqui o AG no máximo, caso precisar. Dá pra gente melhorar várias coisinhas ainda, né? Ó, aqui a gente vai colocar... Dá pra gente melhorar aqui o tanto de HP que a gente recupera, né? Matando. Eu tô colocando porque realmente, pessoal, tá sobrando ponto, viu? O que a gente precisava aqui fazer já tá mais do que feito já. Vamos deixar esses 22 pontos pra gente finalizar aí quando terminar a build dela. Mas, ó, muito fácil fazer. Sobra bastante ponto. O essencial já tá tudo colocado, né? Então ficou bem de boa. Então a gente vai pra parte aqui que interessa a gente, que é focar a habilidade. Agora a gente tem, ó, a multishot, que a gente não quer utilizar. A gente tem o foxshot, que é aquela mais single target, né? E aí em área, né? Os spots eu acho que a Reino Eirror vai funcionar melhor, tá? Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar 10 pontinhos aqui. Vamos colocar aqui mais 10 pontinhos. E ela dá, ó, um cruise target. Aumenta 1, né? O... O tanto de monstros que... Que sofrem ali o dano dela simultâneo. Adiciona splash. Isso aqui é legalzinho, né? E aqui, utilizando a arma, você vai ganhar aí uma porcentagem de dano, tá? E aqui a gente já vai liberar o HP aí. Já tem aí um HP, ó, legalzinho. Já melhorou bastante. Vamos tentar lá em Cobera. Ver o que a gente aguenta, né? Vamos ver, ó. Já tá com 146 ali de... De attack speed, sem utilizar buff nenhum. Já melhorou bastante. Ó, lembra que eu falei do Eirror? Ó, Infinity Eirror. Ó como é que tá. Só que agora tem que trocar magia, né? Que eu utilizei a outra. Vamos vir aqui pra cá, ó. Ó, já tá melhorando. O dano já tá batendo bonito. Vamos ficar nesse spot aqui mesmo, porque eu no Cobera Alto não vou conseguir aguentar, tá? Então tá batendo bonito já. Batendo em área aí. Ó que legal. Mesmo sem pentagrama aqui. Beleza, né, pessoal? Server Test, tá utilizando tudo mais skins. Os itens também facilitam bastante, né? Por isso que ela tá aguentando sem aqui pentagrama. Mas enfim, dá pra gente ter pelo menos uma ideia aí de como é que é. E o AG dela tá de boa. Quanto que tá de attack speed agora? 176. E o AG ainda tá respeitando bastante, né? Então, ó. Aqui eu utilizaria o Blinding, tá? Não o Poison. Nessa skill aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui a pontuação. Pra gente utilizar o Arp. Vamos colocar 10 pontinhos aqui. Vamos colocar aqui o tanto de tempo que o Arp fica no chão. E vamos colocar aqui o range dele pra crescer aí. É... Ficar grandão aí na tela, né? Então agora ela já vai conseguir utilizar o Arp, ó. E dar um daninho mais interessante. Tá vendo esse dano roxo que tá saindo aqui no Server Test? É o dano aí do Arp no chão, tá? Aí a Elfa Agilidade. Nada mais nada menos que status variados todos em agilidade, né? Então, ó. A gente vai colocando os pontos aqui, ó. Sem cessar, hein? Beleza, ó. 10, 10. Então, ó. Se a gente analisar, já tá... Ainda tá 179. Não foi o suficiente ainda, não. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, ó. Colocou status variados em Attack Speed. Vamos melhorar aqui, ó. Maximizar isto. Vamos maximizar aqui. Vamos maximizar... Cadê aqui o skill? E maximizar aqui, ó. Nisso aqui, a gente vai desbloquear mais status variados. Então, vamos lá. Continuar aqui com o Attack Speed, ó. Beleza. Ó, 20 pontinhos. Bloqueou. Vamos ver se subiu lá o Attack Speed. Ó, 181. Então, já melhorou mais um pouco. O AG continua de boa. Que era o que eu mais estava com medo, né? Então, ó. O que a gente precisa fazer aqui? Bloqueou. A gente vai voltar. Né? A gente tem aqui a skill também, ó. Foxshot. Não importa qual que você queira colocar, mas enfim. Tem a Multishot, Foxshot. Vamos colocar na Foxshot só cinco pontinhos, tá? Pra gente desbloquear aqui o status variados. E voltar lá pra outra aba. Que desbloqueou aqui agora o restante pra gente distribuir em status variados de novo. Então, a gente vai maximizar o máximo que der aqui. E o dano dela tá subindo, tá? Mesmo colocando em agilidade, o dano dela vai subindo. Beleza. 40 pontinhos aqui, que é o máximo. Então, tem máximo de HP e máximo aqui de status variados em agilidade, ó. O attack speed agora tá 184. Ela demora pra escalar, né? Não tem jeito. Aí, o fim aí é um pouquinho mais trabalhoso mesmo conseguir bater mais attack speed. Mas, ó o dano dela aqui legal já. Tá bem bonito, né? Tudo bem aí que eu tô utilizando um blue eye, né? E tal. Mas tá batendo legal. Mas, enfim, né? Batendo, ó. 20k, 60k. Então, tá bacaninha. Então, fechou isso aí. O que a gente vai fazer? Vai continuar aí colocando os pontos aqui, né? A gente fez aqui a base do blinding, né? Então, a gente vai aumentar, por exemplo, aqui o dano dele, ó. Vou colocar 30 pontinhos aqui, que é o dano do blinding. E 30 pontinhos aqui embaixo também, ó. Beleza. Vamos colocar o target aqui, mais um, mais um. E colocar aqui, maximizar isso aqui também, que é o sucesso rate aí do... A chance, né? De acontecer o debuff. Vamos colocar aqui o dano dela, né? Melhorar o dano aí do personagem. Cruze player damage. E aqui o status variados, a mesma coisa. A gente vai colocar aí os 40 pontinhos. Eu vou cortar aí pra vocês. Eu vou distribuir o máximo que dá aqui de status variados, beleza? Bom, beleza. Maximizei aí, ó. 40 pontinhos em status variados. Então, se a gente apertar o C, ó. Tá mais 932 aqui de agility, né? Tá muita coisa aí. E tá batendo 189 agora de attack speed. Ainda não chegou no 200, né? Mas já melhorou bastante, ó. Já tá batendo bem rápido. O dano aí blinding já melhorou bastante. Então, praticamente a estrutura aqui da tree aqui, 800, já tá bem deserfeita, né? Já tá bem bacana, bem legalzinho. Aí, aí, varia de cada um, né? Se você quer, por exemplo, aumentar o dano aí da asa level 4, né? Tipo, dá pra aumentar também. Ó. Então, dá pra você colocar uma pontuação aqui. Colocar o skill damage, caso você queira, né? Isso aí vai melhorar uns 2 mil aí de dano. Quando tiver maximizado, né? Vai dar 2 mil a mais de dano. É um dano fixo, né? Dependendo do char, não vale tão a pena colocar. Mas, como já colocou a maioria das pontuações ali, não tem onde gastar. A gente pode colocar aqui, né? Não tem problema. Isso aí é mais pro final aí, na finaleira. Que já vai ter todos os pontos essenciais gastos, né? Ó. Aqui aumentando mais. Ó. 280 pontinhos em dano, né? Então, aos pouquinhos ela vai ir batendo melhor. Aqui dá pra gente melhorar mais ainda o nosso dano, ó. Adicionar o dano do bleeding e hemorragia, né? Então, tá aí a elfinha formada. Lembra? Ficou faltando aqui algumas pontuações no master, né? Só que com 10 de agir aqui nesse spot rendeu. Eu acredito que 10 pontinhos é mais do que suficiente. Sobrou 22 pontos pra gente distribuir em outros locais, né? Caso a gente queira. Como eu disse, o essencial aqui dela deu certo. Vamos colocar aqui só pra desencargo, ó. Mais um pontinho aqui pra bater 7% em recuperação de HP. O que mais que eu posso fazer aqui? Não tem mais muito o que colocar, né? Dá pra colocar aqui e maximizar isso. Enfim, né? Dá pra você escolher aí onde você quer colocar. Dá pra você colocar no patchzinho aqui caso você queira e tal, né? Realmente sobrou pontos, né? E 10 pontinhos aqui em AG, pelo visto, dá conta sim, né? Não vai acabar, não. Mesmo indo pra um mapa mais forte, eu acho que dá tempo de recuperar o AG. Eu acho que até ela aguenta agora a coubera alto, pelo visto. Mesmo sem pentagrama aqui no teste do jeito que tá, já vai conseguir aguentar sim. Mas, enfim, tá aí feito aí o personagem. Vamos lá, vamos só distribuir aqui por distribuir. Vou colocar mais alguns pontinhos aqui. Bateu 15 pontinhos, 40 de dano ali dos inimigos. Sobrou 16 pontos. Vamos colocar só pra eu colocar aqui. Bater 9%. 20 pontinhos bate 9% com o Infinity Error do dano. Infinity Error da Mage Incruise em 9%. Só que isso aqui é bem dizer irrelevante, tá, pessoal? Não vai aumentar muito, não. Esse Infinity Error aí, sinto muito, mas não vai fazer diferença, não. Enfim, o que mais? Sobrou 7 pontos ali, ó. Vamos maximizar aqui. Só pra dizer que maximizou. Dá pra gente colocar o que mais aqui. Sobrou 2 pontinhos. Vamos colocar só aqui pra eu colocar mesmo. Só pra dizer que colocamos. Mas enfim, a estrutura da build aí tá pronta. Já tá ótimo. Olha, ó. Então tá aí. Batendo às vezes 90k. Ó, 30k. Tá bem legal. O personagem ficou bem relevante. Então, buildzinha ficou mais ou menos nisso que vocês viram. E a Master aí ficou blinding. Utilizando aí o Reining Error, tá? E dessa forma aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. O mais interessante mesmo foi essa parada do AG e ver quanto que ela ia gastar ou não. Mas tá aí. Explicaçãozinha feita. Até a próxima. Falou. Fui.